Eu vou levar esse canal para o Santos. Ela está segurando. Ela está segura. Essa é a nossa formalização da adoção. Nós queremos ter a sua... Aqui, né? A gente veio nos visitar, nos apoiar. Fazendo o gesto mais lindo de todos. Que é a adoção. A gente está sentindo uma alegria muito grande no meio de quatro dias de muito suprimento, muita dor. E esses momentos de adoção, assim, são muito gratificantes para nós. Então, sigam esse exemplo, pessoal. Venho aqui adotar cada vidinha dessa. É uma vidinha salva que merece uma casa para chamar de sono. E uma mãe e papai. E umas irmãzinhas. Nós fomos no sindicato. Não tem nada melhor no mundo que um cachorrinho. E tomar alegria. Então, tenho duas. Agora vou ter três. Tchau, tchau. Tchau, tchau.